Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Entre para o time da saúde. Esse é o chamado da campanha de vacinação contra a gripe. O Ministério da Saúde quer convocar mais de 54 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo para se vacinarem contra a doença. O investimento é de quase um bilhão de reais para a compra das doses e o dia D de mobilização nacional está marcado para 12 de maio. Serão 65 mil postos de vacinação de portas abertas em todo o país. O time que vai vencer a gripe já está escalado. O Rei Pelé entrou em campo para alertar sobre a importância da vacinação contra a gripe. O maior atleta do século XX é personagem da campanha do Ministério da Saúde neste ano e dá o recado. É isso aí. Entre para o time que vai vencer a gripe. Vacine-se. Boa, Rei! De 23 de abril a 1º de junho. Procure uma unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Você também está escalado, entende? A campanha de vacinação foi lançada pelo Ministério da Saúde no período que antecede o inverno, estação em que a temperatura cai em várias regiões do país e a transmissão do vírus aumenta. Todos os postos de vacinação do país vão estar mobilizados para a campanha nacional contra a gripe, que começa no próximo dia 23 de abril e vai até 1º de junho. Cerca de 54 milhões de pessoas fazem parte do grupo prioritário para receber a vacina. Fazem parte do público-alvo pessoas acima de 60 anos, gestantes e mães com bebês de até 45 dias, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores de saúde, professores, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade e jovens de até 21 anos em medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional e pessoas com doenças crônicas e especiais. A vacina protege contra os três tipos de vírus mais comuns e não pode causar a gripe. É preciso levar em conta que o Brasil é o país que mais vacina de forma gratuita de todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde recomenda a vacinação da influência para idosos, para crianças e para alguns grupos com comorbidade. A gripe é causada pelo vírus influenza e provoca febre alta, dor muscular de garganta e de cabeça, tosse e coriza. A transmissão acontece pelo contato com secreções de uma pessoa contaminada, ao falar, tossir ou espirrar. Pode levar a complicações como pneumonia e até a morte. Nesse ano, até o dia 14 de abril, já foram registrados quase 400 casos no país, com 62 mortes. No ano passado, a cobertura de vacinação foi de 87%, mas nós tivemos aí 10 estados brasileiros, ou cerca aí de 40% dos nossos estados, quase 40%, atingiram uma meta superior a 90%. Então, o nosso objetivo sempre será 100%. Mas cada ano, se nós avançarmos no percentual de cobertura, nós vamos ter aí condições de chegar rapidamente aos 100%. O Banco Central do Brasil está entre as instituições no mundo que fixam uma meta para a inflação do ano. Em 2017, o país ficou abaixo do centro da meta estabelecida, com a inflação mais baixa desde 1998. A inflação baixa tem vários efeitos, entre eles o aumento do poder de compra dos consumidores. Nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central, Elon Goldfein, falou sobre a experiência brasileira em um painel que reuniu representantes de outros países, além de especialistas na área. A repórter Paula Diorti acompanhou. O presidente do Banco Central, Elon Goldfein, participou hoje de um painel sobre metas de inflação durante os encontros de primavera do FMI e do Banco Mundial aqui em Washington. Ele afirmou que é preciso equilibrar os estímulos à economia no curto prazo e manter a atenção para seguir com a inflação baixa no médio prazo. O presidente do Banco Central também defendeu a comunicação mais eficiente com os agentes econômicos como estratégia que tem ajudado o BC a atingir as metas inflacionárias. Elon Goldfein também falou sobre a interação entre política fiscal e política monetária. Disse que quanto melhor a política fiscal do governo, melhor a política monetária trabalha. Mas defendeu que a política monetária não deve ser constrangida pela fiscal. O presidente do BNDES, Diogo Oliveira, e o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, também participam das reuniões do FMI. Guardia se reúne nesta quinta com ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais do BRICS, assim como do G20. De Washington, nos Estados Unidos, Paola de Hort. E ainda sobre economia, o FMI, Fundo Monetário Internacional, elevou a projeção de crescimento do Brasil para 2018 e também para o próximo ano. Entenda na reportagem de Paulo La Sálvia. O Brasil em aceleração é o que revela o Fundo Monetário Internacional no relatório Panorama da Economia Global, divulgado nesta semana. O documento atualizou a previsão de crescimento para o país em relação ao último prognóstico de janeiro. Para 2018, o FMI espera uma elevação de 2,3% da economia brasileira e para 2019, de 2,5%. Segundo o FMI, dois motivos levaram a instituição a revisar as projeções de crescimento para a economia brasileira, neste e no próximo ano. O consumo e os investimentos. Dinamizar o próprio negócio é o que Nayane vem fazendo. Ela trabalha com o ramo de floriculturas. Além das vendas em pontos fixos, também prepara decorações para festas. Esta vai ser para um casamento. E os investimentos não param. Nayane tem quatro funcionários, sendo o último contratado há um mês e quer abrir uma nova loja. Este ano a gente vai captar mais informações de mercado. Vamos fazer algumas consultorias para que a gente possa estar dando início em 2019 nessa nova loja. Já Natália atua nas duas pontas indicadas pelo FMI como motores do crescimento do Brasil. Ela é ao mesmo tempo consumidora dos produtos de Nayane e fornecedora de decorações para eventos. O mercado de eventos é crescente. Em Brasília é o melhor mercado do Brasil. E com certeza a gente vai trabalhar sempre juntas agora em parceria cada vez mais. Inflação e juros baixos foram outros exemplos citados pelo FMI como impulsionadores da economia brasileira. Para este economista, o governo também fez a parte dele com a liberação de recursos das contas inativas do FGTS em 2017, que superaram 40 bilhões de reais, o que acabou levando o consumidor de volta para o mercado. O consumo e o investimento foram os principais responsáveis pela retomada do crescimento. O que determina esse aumento do consumo, de um lado, é a redução da taxa de juros, a queda na inflação e a confiança que o consumidor e o empresário têm em relação ao futuro. A melhoria desses indicadores leva, sim, o consumidor ao mercado de trabalho e ao mercado de compra de bens e serviços. Isso faz com que o PIB volte a crescer. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite e continue com a gente na NBR TV do Governo Federal. A NBR TV do Governo Federal